E o Popó mandou a letra para o Bambam, mandou o recado para o Bambam e disse que já está se preparando na alimentação, na parte técnica, em todos os aspectos falando, ele já está se preparando para esculachar, para arrebentar com a lataria do Bambam. Cara, eu não estou vendo a hora de ver esta luta acontecer, eu não vou perder por nada para eu ver o Popó derrubar o Bambam do primeiro pau para eu ver se o Bambam é este camarada mesmo, é essas coisas todas mesmo que ele diz sempre, que ele está fazendo com o Popó, que ele faz. Outro dia desse aí, depois eu vou até trazer um vídeo aqui falando a respeito, no podcast que ele teve aí, estava chorando lá. Estava chorando e o Popó disse que é lágrima de crocodilo. Não vejo a hora, bicho, eu vou te falar o seguinte, do fundo do meu coração, se o Popó não ganhar esta luta para o Bambam, é porque simplesmente ele não quer, ou porque mesmo está de brincadeira, porque não tem como, ao meu ver, não tem como o Popó perder esta luta para o Bambam por dinheiro nenhum, bicho, não tem como. Mas eu não estou vendo a hora desta luta acontecer para eu ver o Bambam, o Popó derrubar o Bambam do primeiro pau. Faz muito tempo que ele vem desafiando aí o Popó. A gente sabe, claro, que no fundo, no fundo, cá entre nós, tem jogada de marketing sim. Tudo isso aí, um monte de coisas que estavam rolando aí, entre o Bambam e o Popó é jogada de marketing, claro. Porque é para poder fazer o Paranauê todo, para poder gerar.